Olá, terceiro ano! Professora Anamélia novamente e hoje nós vamos falar sobre a formação do povo brasileiro na disciplina de História. Nós estudamos na aula passada sobre a independência e descoberta do Brasil. E a partir do momento em que o Brasil foi descoberto, começou essa formação. Como? Através da união de vários povos diferentes. Por exemplo, os primeiros habitantes do Brasil foram os índios. Em 1500, chegaram os portugueses. Logo depois, chegaram os espanhóis, que constituíram os brancos na formação do nosso povo. Com a colonização do Brasil, vieram os africanos, ou seja, os negros. Muito mais tarde, juntaram-se esse povo aos imigrantes italianos, alemões, japoneses e muitos outros, que ajudaram a construir o nosso país. Aí tem esse link, vocês vão acessar, assistir o vídeo, conhecer mais sobre a sua formação. E, em seguida, como atividade, vocês vão recortar de revistas e jornais, imagens, rostos de diferentes pessoas e colar no espaço abaixo, tá bom? Um beijo e até a próxima aula! Um beijo e até a próxima aula!